Força de Segurança do Rui Valério, Dr. Santiago Marcias, Excelentíssimo Cónigo Jorge Dias, Brigadeiro-Jornal da IE, Camaradas, Camaradas presentes via telemática, Sr. Dr. Luís Carlos Amaral. Permitam-me as versas palavras para enquadrar esta palestra, que aqui vai decorrer. Como sabem, não sendo a sua missão principal, o Exército preocupa-se com a preservação e a divulgação do património histórico-cultural, e essa preocupação é materializada dia-a-dia com um conjunto vastíssimo de atividades desenvolvidas pelos vários órgãos culturais da DHCM. Mas também é justo dizer que, para além das atividades desenvolvidas pelos órgãos culturais da DHCM, no dia-a-dia, todas as unidades do Exército, de alguma forma, contribuem para essa mesma preservação e divulgação histórica e cultural. No caso concreto dos órgãos culturais da DHCM, e mais concretamente ainda, naquilo que diz respeito à biblioteca, esse trabalho é desenvolvido diariamente, através, como todos sabem, digamos, da existência de consulentes que, dia-a-dia, visitam a biblioteca. Para além disso, a biblioteca também é visitada, entre aspas, digitalmente, diariamente, por um número elevadíssimo de consulentes. Consultam também aquilo que é o portal da memória, que é o nosso contributo, da Biblioteca do Exército, para, digamos, esta base de dados do Ministério da Defesa Nacional. E, para além disso, também, a biblioteca desenvolve palestras e tertúlias, como é, por exemplo, o caso daquilo que hoje aqui nos traz. Também não é, digamos, novidade para ninguém que o Covid veio, e de que maneira, influenciar, digamos, as nossas atividades, e por isso, hoje, temos, para além, digamos, da vossa presença, a transmissão, via telemática, desta conferência. Conferência é esta, cujo título é As Bíblias na Coleção do Livro Antigo da Biblioteca do Exército, que vai ser proferida, como eu já disse, pelo professor Dr. Luís Carlos Amoral. E, para além de agradecer a vossa presença, temos também que agradecer, naturalmente, digamos, a disponibilidade do nosso General D.I.E., das suas instalações. Temos que agradecer ao Gabinete do nosso General-Chefe o contributo nesta palestra, permitindo, digamos, que ela seja transmitida via telemática. E, assim sendo, eu passo a palavra, novamente, ao meu coronel, e agradeço, mais uma vez, a vossa presença. Boa tarde a todos. Começo por agradecer a presença do excelentíssimo Tenente-General Rui David Guerra Pereira, vice-chefe de Estado do Exército. Cumprimentar o meu Diretor e, apenhoradamente, o Sr. Dom Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança. Bem como o Sr. Diretor de Infraestrutura, do Sr. João Pires. Cumprimentar todos os presentes, aqueles que nos seguem na web, a quem ficamos gratos pela atenção dispensada. Agradecer, desde já, ao Professor Dr. Luís Carlos Amaral, pela disponibilidade e pela amabilidade, que teve em aceitar o nosso convite para partilhar o seu conhecimento sobre as Bíblias na coleção de livro antigo da Biblioteca do Exército. Cabe-me apresentar o autor, mas antes, não queria deixar de fazer algumas considerações que, de alguma forma, justificam a organização desta conferência pela Direção de História e Cultura Militar e pela Biblioteca do Exército, em que o tema central são as Bíblias da coleção de livro antigo. A primeira, por entendermos que a Bíblia é um texto central na civilização ocidental e uma das duas ou três fontes principais daquilo que é a cultura europeia. Ela está presente nas crises e nas reformas da cultura ocidental e é uma das razões para a vitalidade da Europa e para a sua modernidade. Muitas vezes, esteve associada à agitação e às tensões entre o Estado e a religião, ajudou e ajuda a sobreviver algumas nações de alguma. O livro atual de páginas evoluiu, ganhando terreno face ao rolo, graças à decidida a preferência dos cristãos por este formato. Os cristãos, vítimas de perseguir os cristãos como os povos do livro, exatamente porque os cristãos estavam sempre acompanhados do livro, faziam-se acompanhar pelo livro. Por último, o contributo da Bíblia para a difusão da língua portuguesa, de que também nos vai falar o professor Luís Carlos Amaral, através de duas ilustres personalidades. António Pereira de Figueiredo, tradutor da Vulgata Latina, que ainda hoje é publicada no Brasil, por exemplo, pela editora Eldebra. E João Ferreira de Almeida, conhecido por ter sido o primeiro tradutor a traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. De acordo com o frado e professor universitário Herculano Alves, autor de uma tese de doutoramento sobre a Almeida em 2005, o catálogo das obras bíblicas de Almeida, onde se referem as edições e reimpressões da Bíblia, incluía, na altura, 1.763 edições bíblicas de Almeida, que somam mais de, à data, em 2005, mais de 110 milhões de exemplares publicados. Segundo dados mais recentes, há um bocadinho falando com o professor Luís Campos, já se fala num valor que pode andar por cerca dos 200 milhões de exemplares. É, sem dúvida, um dos maiores escritores em língua portuguesa no que se refere à quantidade de edições e de exemplares editados. É sobre eles e o seu trabalho que nos vai falar o professor doutor Luís Carlos Amaral, que é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 1983, escola onde obteve os graus de mestre em História Medieval em 1987 e o doutor em História em 2008. É docente do Departamento de História da Referida Faculdade desde 1984. É investigador do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com quem o Exército tem um protocolo estabelecido. e também é investigador do Centro de Estudos de História Religiosos da Universidade Católica. Tem lecionado sobretudo disciplinas da área de História Medieval de Portugal, História Geral da Idade Média e História da Igreja em Portugal. No que respeita a temas de investigação, tem privilegiado estudos sobre o povoamento e organização social do território, séculos X e XIII, bem como sobre instituições eclesiásticas medievais portuguesas. Acerca destas matérias, proferiu mais de 40 conferências e seminários, tanto em Portugal como em Espanha, Itália, Hungria e outros países. Conta mais de quatro dezenas de trabalhos publicados, livros e artigos, entre os quais se destaco o património fundiário da sede de Braga entre 1071 e 1108, a organização eclesiástica de Entre Douro e Minho o Caso da Diocese de Braga, formação e desenvolvimento no domínio da Diocese de Braga no período da Reconquista, século IX a século IX, 1137. Sr. Professor, vou passar-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos e, naturalmente, começo por agradecer e por saudar as entidades presentes, militares e eclesiásticas e todos os demais que, enfim, espero, tenham a paciência de me ouvir sobre estas matérias e que já foram de alguma forma enunciadas pelo Sr. Coronel, a quem quero endereçar um agradecimento muito particular porque, fruto quase de um acaso, que não é necessário aqui relatar porque não tem grande relevância, acabo por me encontrar nestas circunstâncias que seria, para mim, difícil de imaginar há uns meses atrás. e faço apenas pela circunstância de ser o titular da disciplina de História da Igreja na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Só isso é que me autoriza a poder vir falar nestas matérias porque, se tiver um bocadinho de atenção ao meu currículo, eu sou um medievalista e, ainda por cima, sou um altimedievalista. Estou muito lá para trás para o período da formação de Portugal. Mas a verdade é que sou também o professor de História da Igreja e, enfim, estou minimamente habilitado para falar nestas matérias. Mas também foi referido pelo Sr. Coronel aquela que é, e é digno que comece exatamente por aí, a autoridade maior em questões bíblicas e, muito particularmente, sobre a Bíblia de João Ferreira Anes da Almeida, de que já irei deter-me mais, que é o padre Herculano Alves, que é um franciscano capuchinho, que dedicou uma parte muito significativa da sua vida e já tem uma vida longa, já tem 70 e uns quantos anos, precisamente aos estudos bíblicos. E fez a sua tese de doutoramento, como referiu o Sr. Coronel, em 2005, dedicada precisamente só à Bíblia do Almeida, como ela vulgarmente é conhecida. O trabalho foi publicado em 2006 e agora, numa nova empreitada em que eu modestamente também tenho colaborado, que se chama, cuja autoria pertence apenas a Frei Herculano Alves, chamada A Bíblia em Portugal, que já vai no quarto volume e neste momento estão preparados mais dois volumes que vão completar. É uma espécie de longo, muito longo e detalhado percurso sobre a cultura bíblica em Portugal. Só para terem uma ideia, não é que as coisas valham pelo peso, mas cada um destes volumes ronda as 800 a 1000 páginas. O quarto volume é precisamente dedicado exclusivamente à Bíblia de Almeida, porque é um momento significativo, não apenas na história da Bíblia em Portugal, não apenas da língua portuguesa, mas também, digamos, daquele momento histórico que se vive ao longo do muito longo século XVII português. Portanto, se havia autoridade para falar com grande conhecimento sobre as Bíblias, era ele e não eu. Aliás, eu telefonei-lhe a dizer-lhe, ele disse que a tarefa estava bem confiada. Diram no fim se assim foi ou não, mas explico desde já que não me vão centrar muito especificamente nas questões técnicas da Bíblia, não tenho preparação para isso, mas sobretudo no mundo que envolve estas traduções, quer a de João Ferreira Anos de Almeida, quer, cerca de um século depois, a de António Pereira de Figueiredo. São, como vamos ver, momentos marcantes da história portuguesa e a melhor forma de compreendermos como é que surgem estas iniciativas é compreendermos um pouco os contextos que conduzem à produção destes trabalhos. Por isso, me permitem, eu vou começar por muito rapidamente coisas que todos certamente sabem, apenas para apelar a esses conhecimentos e percebermos o mundo que envolve estas personagens. Do ponto de vista da técnica historiográfica, quando temos, como é o caso, escassez documental, temos que recorrer a um conhecimento do tanto quanto possível detalhado do mundo em que vivem estas personagens para melhor compreendermos os poucos fragmentos que chegaram até nós das vidas e da produção destes homens. Ora, João Ferreira Anas de Almeida nasce em Torre de Tavares, uma pequena freguesia, ainda hoje, do Conselho de Mangualde, bem no coração das beiras portuguesas, em 1628. E é por aí que vamos começar. Como todos, certamente, serão recordados, desde 1580 que se vivia na Península Ibérica uma experiência monárquica de junção das coroas de Portugal e de Espanha, criando aquilo que ainda hoje designámos como a monarquia hispânica. Não significa que havia um reino, havia dois reinos, mas o rei era o mesmo dos dois reinos, a chamada monarquia dual. Ora, essa longa experiência iniciada em 1580 que apareceu em 1580 enfim, para as elites ou por uma parte das elites portuguesas um, e peço desculpa da expressão, mas foi mesmo disso que se tratou de um excelente negócio foi com o andar do tempo demonstrando-se cada vez mais um mau negócio por variadíssimas razões mas começou-se a perceber naturalmente as preferências dadas por um monarca que não deixava de ser espanhol pelo lado espanhol sobretudo pelo lado do Império Espanhol em desfavor do lado português. Esse mau estar começa a gerar sobretudo a partir dos inícios do século XVII quando se vêem digamos pedaços do Império Português nomeadamente o Brasil a ser assolados por incursões vindas dos Países Baixos e incursões francesas que chegam aliás a ocupar partes da costa espanhola. Não só não se vê defender o domínio português na Índia poderíamos falar do início da expansão holandesa como se vê desviar recursos portugueses para a defesa do espaço vital do Império Espanhol. Isto foi criando um mau estar generalizado como sabemos mas também se deve acrescentar que desde 1580 sempre existiu no interior do Reino de Portugal uma espécie de hoje diríamos uma espécie de resistência surda muito contida manifestada por exemplo em várias obras literárias aquilo que se transformou na primeira grande história de Portugal a famosa monarquia lusitana escrita pelos frades de Alcobaça pelos monjos de Alcobaça e sobretudo as partes de Frei António Brandão e de Frei Francisco Brandão percebe-se ali uma exaltação da nação já é da nação que se trata e percebe-se que isso vai constituindo uma espécie de lastro que nunca desaparece dessa digamos fidelidade à independência portuguesa ora todos nós sabemos que em 1640 se volta digamos a monarquia hispánica termina e o Reino de Portugal reassume a sua plena independência este é para nós o ponto de partida é este mundo do final da monarquia dual que começou por conhecer António João Ferreira Anes de Almeida ora a partir de 1640 porque é esse mundo apesar de ele viver do outro lado do globo que acaba por sentir reflexos desse confronto convirá-lo recordar como provavelmente saberão que Portugal vai entrar num longuíssimo período de guerra e um confronto muito duro que vai durar 28 anos entre 1640 e 1668 o Reino é convocado a combater nas mais diversas frentes antes de mais na Península Ibérica ao longo das fronteiras terrestres e marítimas com Espanha em África as famosas guerras angolanas no Brasil e na Ásia isso levou necessariamente o Estado português com escassez de recursos a ir tomando sucessivas opções a grande opção será o gradual abandono digamos do poder no Oriente o gradual abandono das praças orientais e uma aposta clara no Brasil que se vai transformar na joia da coroa já vinha a sê-lo ainda antes de 1580 mas depois de 1640 claramente vai constituir o epicentro de todo o Império Português português portanto é um tempo longo de muito conflito normalmente nós conhecemos as grandes batalhas da Guerra da Restauração mas esquecemos muitas vezes do que era o cotidiano de guerra das populações de fronteira as constantes incursões que aconteciam dos dois lados da fronteira por essa altura é publicado aqui em Lisboa aquilo que é se não erro o primeiro periódico português a chamada Gazeta da Restauração que era uma espécie de notícias da frente de combate enfim e tratava-se de animar a população e convocá-la para a defesa do reino escasseavam homens escasseavam recursos num primeiro momento grandes apoiantes da causa quando começaram a perceber que tinham como se diz em português corrente chegar à frente com recursos monetários para digamos manter o esforço militar começaram-se a retrair portanto é um período extraordinariamente digamos complexo e difícil na vida portuguesa como se isso não chegasse há também um momento digamos é também um momento de muito difícil reimplantação de Portugal em termos europeus aquele lugar central que ocupara na política europeia sobretudo em matéria eclesiástica no século XVI estava agora completamente posto de lado aliás convirá dizer que Portugal só consegue reatar relações com a Santa Sé depois de assinadas as pazes com Espanha Espanha boicotou de forma compreensível todas as tentativas portuguesas de reaproximação junto da Santa Sé só para terem uma ideia da complexidade do problema como não havia relações com a Santa Sé não havia nomeações episcopais creio que em 1660 e poucos que em todo o reino e no império há apenas um bispo legítimo porque não havia nomeações episcopais claro também se deve dizer que isso não era problema de maior porque o rei e os cabidos viram melhor forma de entrar nos dinheiros das respectivas dioceses portanto não constituiu um problema por aí além mas era de facto em termos de recuperação da imagem externa de Portugal um problema muito sério ora muito sumariamente estes são apenas algumas das grandes questões se entrássemos por questões de natureza social económica iríamos muito mais longe que envolvem este mundo que vê nascer o João Ferreira Anos da Almeida dois ou três elementos biográficos aliás não sabemos muito mais terá nascido em 1628 e por volta dos 14 anos ter-se-á deslocado para Lisboa provavelmente ficou órfão não há certeza absoluta e veio para continuar a sua educação junto de um tio clérigo algumas fontes sugerem cónigo da sede Lisboa seguramente um clérigo de Lisboa e um clérigo culto de Lisboa até hoje não foi possível identificar de quem seria este clérigo mas sabe-se possuidor de uma biblioteca enfim de alguma dimensão e é aí que o jovem João Ferreira vai começar a sua digamos preparação e a sua formação não há nada de extraordinário até aqui deveria ser uma pessoa ou era seguramente uma pessoa de envolgares dotes intelectuais mas faz a sua iniciar a sua aprendizagem aprendizagem que deve ter sido muito efêmera porque e aqui começam as grandes interrogações sobre a vida de João Ferreira de Almeida logo nos finais de 1640 inícios de 1641 ou seja ele estava há escasso tempo na cidade de Lisboa vamos encontrá-lo em Amsterdão já deslocado para os Países Baixos agora convido a lembrar que nesse momento em que a restauração está a acontecer Portugal vai muito rapidamente tentar procurar retomar alianças anteriores e sobretudo alianças que fossem favoráveis a si e desfavoráveis a Espanha portanto vai-se dirigir diretamente aos maiores inimigos do Império Espanhol sobretudo os Países Baixos que aliás mantinham continuavam em guerra com Espanha e em Inglaterra uma das pessoas especialmente empenhada nisso como certamente saberão é o Padre António Vieira grande defensor aliás propõe coisas verdadeiramente como é que eu diria utópicas para a altura mas uma delas era o estabelecimento de uma aliança com a poderosa comunidade judaica de Amsterdão que seria uma espécie de ponte facilitadora dos interesses políticos portugueses ora é aí que chega o jovem João Ferreira de Almeida e aí se já há dúvidas relativamente a explicarmos como é que ele foi lá parar na medida em que por essa altura os Países Baixos são claramente um inimigo ainda de Portugal uma herança da monarquia dual mas por outro lado também é verdade que havia alguns caminhos especiais mais ou menos clandestinos que ligavam alguns setores da sociedade portuguesa aos Países Baixos sobretudo os setores relacionados com o judaísmo e com os cristãos novos poderosa comunidade judaica dita na altura como a mais poderosa comunidade judaica não flamenga a viver nos Países Baixos e isso eventualmente explicaria esta deslocação de João Ferreira anos de Almeida porque alguns sugerem sem fontes que ele provavelmente seria um cristão novo ou seja descendente dos judeus entretanto convertido sabemos sim como ele próprio confessa num escrito posterior que nasceu católico foi batizado como católico e viveu como católico portanto quando ele decide aderir ao calvinismo à religião protestante ao protestantismo na sua versão calvinista falo conscientemente e sabe que está a abandonar o catolicismo e a adotar uma nova igreja e entrar num novo universo do ponto de vista religioso o que terá feito em Amsterdão não sabemos muito bem porque muito rapidamente e reparem a velocidade disto tudo entre 1641 e 1642 vamos encontrá-lo em Batávia Batávia que nós hoje chamamos Jakarta que tinha sido acabada de ocupar se bem que verdadeiramente os portugueses nunca tenham dominado Jakarta mas a verdade é que são os holandeses que vão ocupar Jakarta afastam o que ainda restava do poder português mas isso não significou a permanência nesse território de uma importante comunidade portuguesa e mais significativa ainda como vamos ver de gente que já dominava com grande a vontade o português de locais que já dominavam o português é aí que ele vai aterrar-se assim se pode dizer em 1641 1642 ou seja quando as coisas no continente europeu na península ibérica e no continente europeu mas sobretudo na península ibérica estavam ao rubro com digamos o início da guerra da restauração é isto que o jovem original de Mangualdo deixa para ir encontrar um mundo totalmente distinto e aí em Batavia que se vai dar a formal conversão de João Ferreira antes de Almeida ao protestantismo através da confissão calvinista ora eu há pouco limitei-me ao enquadramento geral e sobretudo relacionado com Portugal mas convém termos em conta que este enquadramento se encaixa ou melhor esta conjuntura se encaixa numa conjuntura muito mais vasta que é do nascimento do mundo moderno da construção dos grandes impérios daquilo a que nós hoje com facilidade chamaríamos os primórdios da globalização que na realidade vem já dos finais do século XV e que por essa altura está digamos a um mundo fraturado não apenas em virtude dos interesses políticos e económicos mas também mercedas circunstâncias religiosas nós que vivemos hoje numa sociedade tão secularizada temos por vezes dificuldades em compreender o que são estas sociedades que vêm já do período medieval e de um período medieval muito recuado e desculpem a expressão mas eu acho que ela traduz muito o que é essa vivência daquilo que nós historiograficamente chamamos as sociedades de antigo regime isto é aquelas que vão até à revolução francesa é que são sociedades empapadas no religioso o religioso faz parte do cotidiano é uma realidade palpável material que se traduz nas instituições nas práticas na lei na moral pública nos negócios etc portanto as questões religiosas têm um lugar centralíssimo que não ocupam nos nossos dias pertencem vulgarmente à esfera pública os poderes públicos estão implicados nessas circunstâncias há pouco referia-vos por exemplo as notícias da gazeta da restauração e não tenha nada de criativo se vocês virem a quantidade de milagres que ocorrem nos conflitos militares na fronteira claro favoráveis ao lado português como é evidente mas percebe-se que digamos para um homem do século 16 como do século 15 como do século 17 como do século 18 o religioso faz parte da explicação nós não conseguimos explicar o mundo sem introduzirmos o argumento religioso significa isto que é apenas uma questão de fé não é muito mais e esse é talvez desculpem esta parte um dos resultados maiores do cristianismo aquilo que fez do cristianismo aquilo que ainda é hoje é o facto de ter muito rapidamente ultrapassado os limites do estritamente religioso o cristianismo é muito mais que uma religião é aquilo que se chama enfim tecnicamente uma cosmogonia é uma forma de entender o mundo portanto não há nada que escape da sua leitura seja o político seja o militar seja o que for e é preciso percebermos estas mentalidades de gente que nasce nestes ambientes para percebermos como estas questões são tão centrais e que discutir questões de fé se transforma em questões da praça pública a que nem todos naturalmente tinham acesso nem todos tinham a preparação necessária para isso mas é que toda a gente se sente tocada não interessa-se correta ou incorretamente ora é esse mundo que a Europa vive a partir da reforma que se inicia nos inícios do século XVI e é este mundo no qual mergulha diretamente João Ferreira Anos da Almeida e o vive intensamente e creio tanto quanto podemos dizer não compete ao historiador fazer juízes de valor mas eu diria que através dos textos e sobretudo os estudiosos opinam nessa direção o faz de uma forma extraordinariamente honesta com uma absoluta convicção daquilo que estava a fazer e daquilo em que acreditava ora a reforma essa cisão o grande cisma do ocidente simbolicamente iniciado com a rotura do monge Agostinho Lutero Martinho Lutero em 1517 fraturar a Europa mas convém termos em conta que essa fratura nascer não tanto das questões religiosas no início a dissensão é uma questão tão sofisticada do ponto de vista teológico só estava ao alcance de uns quantos poucos é uma discussão entre universitários mas vai-se amplificar mercê das rivalidades políticas estão a construir-se os grandes impérios modernos portanto tomar partido por A ou por B tinha consequências políticas consideráveis e é isso que vai amplificar a reforma à escala a contestação e a cisão no interior da igreja cristã do ocidente já tinha havido no século XI uma cisão com a igreja do oriente é isso que vai amplificar à escala de toda a Europa e como rapidamente se discute por exemplo Portugal desde o início mostrará uma absoluta fidelidade à Roma e já Dom Manuel mas sobretudo Dom João III fará uma espécie de por exemplo nas famosas orações de obediência que era comum a coroa portuguesa fazer quando um novo Papa era eleito mandava-se um embaixador a Roma e fazia um grande discurso de obediência ao Papa num primeiro momento ficámos convencidos que são meros proformas é mera retórica e quando olhámos com atenção percebemos que são recados que são dados também à Santa Sé e Dom João III vai fazendo uma espécie de veladas ameaças solicitando poderes de natureza eclesiástica cada vez mais alargados e dizendo que a única forma de proteger as conquistas e os novos territórios do mal que lavrava na Europa portanto o conjunto da cristandade temia que as questões intestinas da Europa do ponto de vista religioso migrassem para os novos espaços que estavam a ser desvendados e articulados em função da Europa João Ferreira Anos de Almeida é um ator central deste processo portanto também este pano de fundo envolve estas questões e envolve estas personagens que são chamadas a desempenhar alguns papéis digamos mais centrais ora ele chega a Batavia aí se dará a sua conversão como ele próprio confessa num escrito mais ou menos autobiográfico e parte imediatamente para Malaca Malaca é conquistada pelos holandeses aos portugueses em 1641 nos inícios de 1641 e antes do ano terminar já João Ferreira Anos de Almeida vai para Malaca onde estará o primeiro período da sua vida e é aí que ele vai começar a inicia as suas traduções bíblicas ou pelo menos é a partir daí que nós conseguimos documentar sabemos que já antes ele tinha produzido várias traduções sobretudo uma de um texto muito famoso da reforma do lado protestante as chamadas a natureza das duas cristandades um texto extraordinariamente polémico violentamente anticatólico e sobretudo antipapal que enfim era muito popular no mundo protestante e João Ferreira Anos de Almeida vai traduzi-lo para português é o primeiro ensaio conhecido da sua função de tradutor mas será em Malaca na meia dúzia de anos que permanece em Malaca que ele vai dar início à tradução bíblica e vai fazê-lo a partir das versões espanholas convido a dizer que não é João Ferreira Anos de Almeida o primeiro autor português a traduzir excertos bíblicos para português nós temos notícias desde a idade média mais recuada portuguesa não vamos para trás de Portugal de pequenas passagens textos capítulos salmos traduzidos em português um dos tradutores conhecidos é nada mais nada menos que o rei Dom Dinis que terá traduzido vários salmos o próprio Fernão Lopes o famoso cronista terá também deixado vários textos traduzidos sobretudo do novo testamento já no século XVI Damião de Góes terá traduzido para português terá traduzido não traduziu porque o livro é conhecido apareceu há uns 20 anos atrás o único exemplar que se conhece traduziu o livro do Eclesiastes do antigo testamento para português portanto havia uma tradução mas há que dizê-lo uma tradução muito limitada portanto não tira mérito nenhum a João Ferreira Anos da Almeida e ele vai começar a tradução a partir dos textos espanhóis já há por essa altura uma tradução integral da Bíblia para espanhol feito por um protestante espanhol Valera e é com base nesses textos que ele vai começar e vai fazê-lo não apenas porque a sua preparação ainda era limitada mas também temos que imaginar que alguém que está do outro lado do mundo está em Batávia na Indonésia está em Malaca está desprovido de textos aliás é muito curioso que ao longo de toda a sua vida ele morrerá em 1691 no Oriente em Batávia nunca mais regressou à Europa e constantemente ele está a pedir através da Igreja Calvinista que lhe mandem textos que lhe mandem livros ele não tem e precisa deles e precisa dos textos portanto o que tinha à mão era a Bíblia Espanhola é por aí que ele vai começar a traduzir mas devemos agora compreender que sentido tem numa praça que acabava deixar de pertencer a portuguesas ao domínio português que sentido tem alguém lembrar-se de traduzir a Bíblia ora o sucesso posterior que João Ferreira Anos da Almeida vai ter sobretudo nos meios protestantes portugueses não faziam nem de perto nem de longe parte do seu digamos projeto e do seu universo ele não traduz a Bíblia para e é bom isto ficar esclarecido ele não traduz a Bíblia para servir as comunidades protestantes portuguesas e por uma razão muito simples porque não há comunidades protestantes portuguesas nós só podemos falar de protestantismo português com razão a partir do século XIX e mesmo aí com muita dificuldade haveria casos isolados sim basta percorrer estão bem estudados os processos inquisitoriais e uma das digamos assim um dos entre aspas crimes procurados pela inquisição são precisamente as questões de encontrar reformados protestantes evangélicos enfim todos os membros da família protestante e contam-se pelos dedos de uma mão os processos onde as questões de religião de oposição entre cristãos são levantadas são raríssimos não há de facto comunidades protestantes nem dizer bem nem dizer mal é uma realidade histórica portanto não é para esses que ele escreve então porquê traduzir uma bíblia portuguesa ora bom João Ferreira de Almeida converte-se definitivamente em Batavia como vos dizia Batavia é o centro de operações da companhia das Índias Orientais a famosa VOC que é o grande é a grande instituição monopolista dos Países Baixos no comércio com todo o Oriente e que tem ao seu serviço para além de comerciantes marinheiros tem um exército privado tem um exército privado é o exército da companhia que defende os domínios tem também os seus missionários próprios faz parte da política da companhia das Índias Orientais a promoção da fé reformada evidentemente e da fé calvinista que é a igreja que impera nos Países Baixos a igreja protestante que impera nos Países Baixos portanto em Malaca quando se converte definitivamente João Ferreira Anos de Almeida pede imediatamente para poder estudar no seminário local da igreja calvinista e não tardará ainda em Malaca em atingir o primeiro grau não se pode propriamente falar de hierarquia eclesiástica porque isso não existe na igreja batista mas o primeiro grau digamos assim de natureza religiosa na igreja batista que é o de visitador de doentes e aliás nessa categoria que ele é enviado para Malaca ora compete ao visitador de doentes pedindo desculpa vamos dizer isto entre aspas numa equivalência católica é uma espécie de catequista é o homem encarregado de catequizar competia-lhe portanto catequizar formar na nova fé e converter e converter os locais ora Malaca tinha uma importante comunidade portuguesa que vai permanecer e uma importante comunidade de locais indígenas chamemos-lhe aqui naturais também já convertida e que tinha acesso ao português e aquilo que muito pragmaticamente vai fazer a Companhia das Indas Orientais é em vez de promover o ensino do neerlandês a estas comunidades entende que é muito mais rápido promover a vinda digamos assim dos fiéis católicos para a Igreja Batista através de um missionário que lhes fala em português é esta a primeira razão que vai levar João Ferreira Anos de Almeida a começar a traduzir sistematicamente os textos bíblicos para português para poder pregar aos locais quer católicos quer àqueles que se esperava converter convém termos noção que o português por esta altura é a língua franca em quase todo o índico não quer dizer que se falasse muito português mas era a língua franca era a língua sobretudo dos portos e portanto havia muita gente que falava em português entre alguns poderes locais é inclusivamente a língua da diplomacia portanto se é verdade que os holandeses estavam a afastar e afastaram sem dúvida nenhuma o domínio português de pontos determinantes a língua portuguesa teve um percurso distinto do domínio político e militar do português nessas paragens portanto percebe-se que há uma estratégia por parte da companhia das unidades orientais e João Ferreira Anos de Almeida a mercê da sua convicta conversão está disponível para cumprir essa tarefa e é isto que o vai ocupar a vida inteira tem uma primeira instância em Malaca prolongada e depois regressará a Batávia onde atingirá o lugar máximo isto é já como pregador como pastor e pregador e aí dará continuidade à tradução bíblica agora já a partir dos textos originais que entretanto lhe tinham chegado mas deve-se dizer que aquilo que acabará por surgir em 1681 será editada a primeira edição apenas do Novo Testamento da Bíblia de João Ferreira de Almeida tem um percurso longo e muito perturbado com uma série de esquinas e de curvas pelo meio vai ser difícil a tradução mas sobretudo vai ser difícil a revisão é muito curioso que nos textos holandeses do interior da Igreja Batista a qual ele pertence há sempre um fundo maior ou menor de uma certa desconfiança em relação a João Ferreira de Almeida por várias razões primeiro porque em última análise ele tinha sido católico isso é dito expressamente ele tinha nascido como católico e tinha sido católico segundo os pregadores holandeses não dominavam suficientemente o português para controlarem as suas pregações e as suas humilhas durante vários anos exigem-lhe sempre que as suas pregações sejam escritas e sejam vistas por uma espécie de censura antes de poderem ser proferidas só no final da vida é que lhe é dada a total liberdade de não estar sujeito a essa censura portanto a Bíblia começa a ser produzida começa a ser traduzida o padre Herculano Alves conseguiu com um detalhe espantoso determinar a forma como vai avançando a tradução porque ele escreve várias cartas ele corresponde com vários sacerdotes católicos com missionários portugueses que continuam a circular por estes territórios e a Bíblia vai avançando mas para terem uma ideia a Bíblia estava inteiramente traduzida em 1665 ele dá a tradução perdão do Novo Testamento por concluído e vai-se demorar de 65 até 81 até ter passado não sei quantos filtros até dizerem sim senhora pode-se imprimir de tal forma assim foi que ele a certa altura desespera e manda a Bíblia para Amsterdão para digamos assim o quartel general da Igreja Batista tentando superar as limitações que lhe eram colocadas localmente por isso é que a primeira edição preparada em Batávia acabará por sair em Amsterdão em 1681 impressa em Amsterdão cheia de problemas quando chega a Bíblia às mãos do Almeida o Almeida começa existe um manuscrito ainda com anotações dele começa a dar-se conta dos erros dos imensos erros que tinham sido cometidos na impressão e portanto ainda no ano de 1681 sairá uma nova edição uma espécie de digamos não é propriamente uma nova edição de facto é que vem de Amsterdão mas longamente apontada com todos os erros e as correções etc 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 e o que é que faz João Ferreira de Almeida que entretanto já começara a digamos a traduzir o Antigo Testamento decide que o ideal era chamar a si todo o processo editorial e por isso a partir desse momento quer o Novo Testamento as novas edições quer o Antigo Testamento que só sairá já depois da sua morte vão ser produzidas esmagadoramente em dois centros em Batávia editados em Batávia o próprio seminário calvinista tinha uma uma oficina de impressão ou em Trangvar Trangvar como lhe quiserem chamar uma atual cidade do sul da Índia da chamada aquilo que os portugues chamavam a costa do Coromandel porque nessa cidade se vai fixar em 1706 já depois da morte de Almeida que morreu em 1691 uma missão luterana dinamarquesa que mantém uma íntima relação com os calvinistas holandeses que estão bem próximos e os nessa região também os dinamarqueses vão se confrontar exatamente com o mesmo problema que décadas antes se tinham confrontado os holandeses ou seja comunidades locais que falam e compreendem bem o português e que naturalmente não estão muito disponíveis para aprender novas línguas portanto esta conjugação de interesses entre a missão luterana dinamarquesa que está em Trangvar e a missão Batista que está em Batávia e noutros pontos do sul da Índia Batávia na Indonésia vão conjugar esforços e portanto há uma sucessão de edições sobretudo as do Novo Testamento que vão começar a sair nessas paragens e essa é talvez uma das maiores riquezas que temos aqui que a Biblioteca do Exército possui é precisamente um conjunto invulgar de Bíblias quer partes do Novo Testamento e o Novo Testamento inteiro quer partes do Antigo Testamento produzidas quer em Trangvar quer em Batávia muito interessante seria mas era tempo para muitas outras conferências perceber como é que essas Bíblias chegaram cá e depois sendo Bíblias rotuladas de protestantes acabaram por integrar as livrarias de instituições religiosas sobretudo aqui da região de Lisboa como sabem em 1834 com a extinção há a distribuição dos bens e aqui virão parar livros provenientes de quase 40 instituições eclesiásticas quase 40 instituições eclesiásticas a esse propósito o catálogo que o senhor Coronel dirigiu é excelente e faz uma radiografia muito completa há muito ainda que merece ser investigado das proveniências desses textos o que significa que em Portugal fidelíssima Roma de um certo ponto de vista proibido de promover as traduções para português consumia abundantemente esta literatura e consumia abundantemente as traduções para português bom a partir do século 18 multiplicam-se as edições sobretudo no Oriente sobretudo no Oriente isto que chega aqui chega muita coisa mas uma espécie de restos que chegam ao continente europeu mas o grande sucesso irá dar a partir do século 19 com o florescimento do protestantismo português até aos nossos dias e no Brasil processo que será paralelo é esse mundo que fará ou esses universos que farão a fortuna da Bíblia do Almeida até aos nossos dias os membros ainda hoje de qualquer igreja protestante leem a Bíblia do Almeida e atenção não é tanto só pela tradução há pouco não expliquei certamente saberão é que a Bíblia protestante não é exatamente igual à Bíblia católica é diferente a Bíblia protestante está desprovida tem menos como quiserem 12 livros do Antigo Testamento o Novo Testamento é igual nas duas os chamados livros deutero-canónimos deutero-canónicos ou seja do ponto de vista protestante não são livros revelados e como não são revelados foram afastados se hoje consultarem uma Bíblia ecuménica verão que qualquer Bíblia ecuménica hoje em dia tem o Antigo Testamento sem esses 12 livros tem o Novo Testamento e no fim num apartado à parte vem para o lado católico evidentemente os 12 livros os chamados deutero-canónicos isto é falsos canónicos isto é do ponto de vista católico do ponto de vista protestante não contêm verdadeiramente revelações de Deus ou divinas e portanto as Bíblias não são exatamente iguais a utilização do Almeida como vulgarmente é conhecida deve-se também a essa circunstância não é apenas a uma questão de tradução é também a essa circunstância se bem que haja problemas técnicos de tradução que revelam claramente uma mentalidade protestante a interpretar e a traduzir que é distinta da mentalidade e da preparação e da interpretação católica como creio que todos sabem traduzir a Bíblia como qualquer outro texto tem uma dose muito considerável de interpretação e a interpretação deriva consideravelmente do que é a nossa formação da forma de entendermos os problemas da forma de os vermos mas a partir do século XIX será uma expansão brutal essa expansão deve-se não apenas ao florescimento do protestantismo português mas deve-se também às vicissitudes muito complexas da história portuguesa sobretudo na primeira metade do século XIX e mais propriamente até ao final da guerra civil em 1834 e o início enfim definitivo da implantação do regime liberal em Portugal essas duas de parte muito custosas das primeiras décadas como sabem trouxeram até Portugal nomeadamente importantes contingentes ingleses não só do ponto de vista militar o estreitamento de relações com a Inglaterra por todas as razões foi imenso e hoje sabe-se que é através de ingleses que chegam a Portugal as bíblias do Almeida entretanto fora fundada em Inglaterra a primeira sociedade bíblica que vai imprimir gratuitamente as bíblias em português com a tradução do Almeida tendo o cuidado de não registrar o nome do tradutor e são essas bíblias que começam a circular mais ou menos clandestinamente se bem que a Constituição de 1820 consagra pela primeira vez a liberdade religiosa e a liberdade do culto em Portugal mas vai ser muito difícil a circulação desses textos e uma forma de os fazer circular de forma mais ou menos digamos discreta é não colocar sequer o nome do tradutor na bíblia e a partir daí e sobretudo graças ao Brasil e à escala continental do Brasil se multiplicarão as bíblias de Almeida eu vou reservar e peço desculpa de me estar a exceder um bocadinho mas agora um último apontamento em relação vamos dar um salto grande a outra personagem aqui referida António Pereira de Figueiredo portanto como já perceberam as bíblias que existem aqui esta pequena não é tão pequena quanto isso mas é garantidamente um grande tesouro da biblioteca que é este conjunto de bíblias transporta-nos não apenas para dois momentos fundamentais da tradução bíblica e do estudo bíblico em Portugal mas para momentos decisivos da história de Portugal se um é esse longo século XVII de retoma gradual da independência plena de Portugal e do reajustamento de Portugal no concerto dos estados europeus e cada vez mais à escala do mundo o segundo autor aqui a considerar António Pereira de Figueiredo leva-nos para outro momento decisivo estamos agora nos finais do século XVIII e sobretudo no período do Marquês de Pombal e no período subsequente ou seja o reinado de João José I e os primeiros tempos do reinado de Dona Maria I é um momento decisivo da história de Portugal como outros seguramente mas é um momento que assiste em Portugal como em toda a Europa ao estabelecimento do chamado Estado Absoluto que é a versão última digamos da evolução das monarquias em termos europeus que monarcas anteriores tenham ansiado muito um poder alargado sem dúvida que ambicionaram mas de facto é a partir de Dom João V e com Dom José que definitivamente se concretiza esse poder absoluto aquilo que vulgarmente chama a doutrina regalista da qual o executor maior será o Marquês de Pombal ora chama apenas a atenção para uma questão muito importante nas doutrinas regalistas que é a afirmação da absoluta superioridade do poder régio sobre qualquer outro poder no interior dos seus domínios incluindo evidentemente o poder eclesiástico ora a umbilical relação desde a formação do reino do Portugal a Roma sempre fez com que o poder romano fosse um poder atuante em Portugal por variedíssimas razões e desde o início praticamente não de Dom Afonso Henriques mas já a partir de Dom Afonso II que sentimos as primeiras iniciativas por parte dos monarcas portugueses no sentido de limitar de regular as intervenções papais no interior do território português ou seja sobre a igreja portuguesa portanto é uma questão longuíssima nos finais do século XVIII é apenas mais um episódio nessas relações ora esta doutrina regalista coloca no topo exclusivamente o rei e uma absoluta subordinação de todos os poderes a autoridade regia inevitavelmente o choque com as estruturas eclesiásticas e sobretudo com a ligação romana seria inevitável o marquês levou isto até às últimas consequências como todos sabem a questão dos jesuítas é apenas um pretexto por razões explicáveis mas é apenas um pretexto a reforma é muito mais vasta mas a reforma acabou por pressupor também em Portugal como por toda a Europa uma redefinição também da própria estrutura eclesiástica o papado dos inícios do século XIX de alguma forma se teve que reajustar a este processo que atingirá como todos sabem o seu ponto culminante na revolução francesa ora em Portugal nós vamos ter vários intérpretes desse novo formato de igreja que sem negar o catolicismo da igreja portuguesa nega a submissão papal aquilo que ficará conhecido como as chamadas igrejas autocéfalas que do ponto de vista católico atingem a sua máxima expressão na igreja francesa a chamada igreja galicana que nunca tendo quebrado as relações com Roma chamou ao rei de França um poder nas vésperas da revolução quase absoluto sobre a igreja francesa ora esse espírito que anima também o lado português o marquês de Pombal nem era antirreligioso e ao contrário do que pode parecer não era antieclesiástico tem uma concepção de organização da igreja que pressupõe a sua absoluta dominação por parte das estruturas civis do Estado foi mais longe por isso é que o marquês de Pombal é tão louvado na Europa do seu tempo porque ele não pressupôs apenas a subordinação pressupôs também uma domesticação da igreja e a verdade é que no interior da igreja portuguesa vão levantar-se muitas vozes defensoras deste tipo de política talvez a personagem mais notável desta interpretação do que é uma igreja católica nacional será precisamente António Pereira de Figueiredo é um padre é mais um beirão natural de mação que veio muito cedo para a capital começou por estudar em Santa Cruz perdão antes de ir para a capital estudou em Santa Cruz de Coimbra entre os cónugos regrandes de Santa Cruz mas dirige-se para a capital e entra numa ordem muito na altura muito vigorosa a congregação de São Filipe de Néri os padres oratorianos e aí que o jovem António Pereira de Figueiredo iniciará a sua carreira e estamos praticamente no início do consulado pombalino D. João V morre em 1750 em meados de 1750 e logo nos finais de 1750 já D. José está a chamar para secretário do reino o ainda nem Conde do Eiras e muito menos Marquês de Pombal Sebastião José de Carvalho e Mel e logo em 51-52 o jovem padre António Pereira de Figueiredo vai revelar toda a sua verbo polémica através de um conflito que tem por causa do ensino do latim é assim que as coisas começam com padres jesuítas ele vai entrar em conflito com estratégias pedagógicas dos jesuítas diferentes dos oratorianos muito rapidamente os oratorianos estão muito próximos do ponto de vista da sua estratégia formativa dos jesuítas também criarão importantes colégios e portanto vão rivalizar no terreno com os padres jesuítas bom essa polémica chamou a atenção do Sebastião José de Carvalho e Mel deste jovem padre e começa aí um relacionamento longo que se vai prolongar durante toda a vida do Marquês e sobretudo até 1777 até a morte de Dom José e que vai transformar o padre António Pereira de Figueiredo no grande arauto das ideias regalistas dando-lhe uma tradução eclesiástica ele escreverá alguns dos mais não há outra forma de dizer alguns dos mais violentos textos que alguma vez se escreveram em Portugal contra Roma contra o Papa contra a autoridade papal e defenderá a pé juntos uma igreja nacional isso fará com que ele se manterá bastante popular no século XIX um dos seus maiores admiradores no século XIX é uma pessoa que pensa mais ou menos como ele deste ponto de vista todos vocês conhecem Alexandre Herculano Alexandre Herculano vê no padre Figueiredo como ele é conhecido uma verdadeira referência terá uma obra longuíssima imensa ele trabalhou enfim desmesuradamente textos muito polémicos muito defensores do regalismo que vão ter traduções em toda a Europa o padre António Pereira de Figueiredo vai ter traduções para latim convém lembrar que o latim continua a ser uma língua culta portanto toda a gente lê tem traduções para italiano para espanhol para francês e para inglês as suas obras correm meia Europa ele é um dos digamos cabecilhas do movimento eclesiástico regalista e é assim que se decide em determinado momento também muito influenciado porque toda esta ideia de igrejas nacionais evidentemente vai beber não tanto ao protestantismo mas sobretudo à igreja anglicana inglesa que não é uma igreja protestante é uma igreja católica mas que não pertence à audiência romana vai beber muito nesse modelo e é assim que ele decide chamar a si também a tradução da bíblia mas curiosamente ele só o faz depois de 1757 ou começa a tradução depois de 1757 este dado é significativo porque em 1757 a congregação do índex congregação romana do índex que tutelava os livros permitidos proibidos etc deu autorização formal para que se pudesse começar a traduzir a bíblia sob certas condições para línguas vulgares e mesmo o Pereira de Figueiredo tão antirromano tão antirromano esperou que houvesse autorização romana para iniciar a sua tradução e Pereira de Figueiredo vai traduzir a bíblia integralmente para português quer o novo testamento começa pelo novo testamento quer o antigo testamento e falo-á não como João Ferreira Anos da Almeida a partir dos textos originais mas falo-á através da chamada Vulgata Latina que é ainda hoje uma espécie de versão oficial do ponto de vista católico da bíblia traduzirá ele era um latinista exímio ele tem vários livros tem inclusivamente uma gramática latina e vários livros de pedagogia de ensino latim iniciará a tradução da sua bíblia perfeitamente legal diríamos nós a sua aura e a respeitabilidade de António Pereira de Figueiredo é imensa mesmo depois da morte de Dom José mesmo depois do afastamento do Marquês isso deve-se não apenas à sua invulgar digamos envergadura intelectual mas deve-se também a outra circunstância que nos levaria muito longe mas que não pode deixar de ficar apontada e que se sente na tradução da bíblia sobretudo nas notas que ele fez é que António Pereira de Figueiredo é também o representante maior em Portugal daquilo que é uma das grandes heresias dos tempos modernos a chamada heresia jansenista muito rapidamente tem este nome porque é uma discussão do lado católico que nasce nos inícios do século XVII conduzida por um bispo hoje diríamos belga flamengo é o bispo de Ypres chamado Jansen Jansen começa muito contrário à teologia de natureza jesuíta vai defender alternativas em relação a essa leitura teológica e sobretudo num ponto agora vem um pequenino momento de publicidade e já vou terminar uma das discussões maiores tem a ver com o facto de e aí dessas influências protestantes de Jansen Jansen vai defender que a salvação que Cristo traz ao mundo não é absolutamente para todos é apenas para alguns ora isto aos ouvidos católicos nomeadamente jesuítas soa imediatamente uma absoluta heresia desde o século XVI um dos grandes pomos de discórdia entre católicos e muito particularmente calvinistas é precisamente o sentido se quiserem até a abrangência da salvação o lado católico defenderá a absoluta salvação para todos é muito curioso que no concílio de Trento na terceira sessão se declarar não quer dizer que a prática depois fosse assim mas se declarar em absoluto que o homem é tão livre tão livre tão livre tão livre que até é livre de se condenar não tem obrigatoriamente que aceitar a salvação que Deus reserva para ele não quer dizer que depois na prática fosse assim porque não se aceitava tanta liberdade de pensamento o lado protestante vai repostar não são tantos luteranos mas sobretudo os calvinistas com a chamada predestinação e é um assunto que vai lavrar mesmo do lado católico Ancénios vai empolar a questão bom isto vai alargar-se ao longo do século XVII nos inícios dos séculos XVIII em 1715 o Papa classifica as doutrinas jansenistas como uma heresia portanto deve ser banida do lado católico mas a verdade é que ela não desapareceu num país como o nosso apesar de nunca ter atraído multidões uma parte considerável das elites portuguesas foram muito tocadas a quase até ao século XX pelas doutrinas jansenistas o momento de publicidade é só este se um dia tiverem oportunidade de ir ao Porto e irem à igreja dos clérigos tem neste momento na área museológica uma importante exposição de Cristos seria muito interessante falar sobre esses Cristos mas tem uma pequenina secção de Cristos jansenistas e são sinais clandestinos entre de relacionamento entre jansenistas por uma razão simples porque os Cristos jansenistas têm normalmente os braços fechados portanto o Cristo católico deve ter do ponto de vista iconográfico os braços bem abertos para querer significar evidentemente que a salvação é absolutamente para toda a humanidade e uma forma de reconhecimento entre os jansenistas violentamente criticada e proibida há notícias de destruições públicas de imagens jansenistas mas umas quantas sobreviveram e têm nessa coleção é uma pequenina particularidade tem uma coleção de pequenos pequenos não alguns até são bem de consideráveis dimensões de Cristos jansenistas o que quer dizer que isto vai levrar mesmo num país tão católico como este mesmo depois declarada a heresia ou digamos as práticas de natureza jansenista e a sensibilidade jansenista vai se manter de forma bem arraigada pelo menos em alguns setores da sociedade portuguesa ora uma das razões que sustenta António Pereira de Figueiredo é a grande receptividade que ele tem nas elites do reino não é apenas uma digamos grande um grande intelectual um grande tradutor um grande polomista um grande pregador é também uma espécie de ideólogo mais uma vez herculano sentir-se-á muito seduzido pelas ideias jansenistas de António Pereira de Figueiredo bom vou ficar por aqui peço desculpa de ter ultrapassado o tempo mas apenas para dizer que isto são algumas das reflexões que podemos fazer através deste excepcional tesouro que a biblioteca do exército guarda e eu só posso agradecer a felicidade intelectual e não só de me ver aqui nestas circunstâncias por um mero acaso nunca suspeitaria que na biblioteca do exército havia este tesouro e menos ainda que o senhor coronel com muito boa vontade me iria convidar para vir aqui falar agradeço a vossa paciência e peço-vos desculpa sem querer de modo algum equiparar-me ao padre António Vieira mas era comum o padre António Vieira dizer depois de longos sermões de muitas horas dizer que pedia desculpa porque lhe faltara o tempo para ser mais breve foi exatamente o que me aconteceu não houve tempo para ser mais breve muito obrigado obrigado muito obrigado pelos conhecimentos que nos trouxe aqui com esta conferência e pela sua interessante aula que nos deu aqui sobre a bíblia e sobre estas duas bíblias em particular o senhor professor ficava agora à disposição de alguém que quisesse colocar alguma questão sobre sobre este tema não sei se alguém quer colocar alguma questão muito boa tarde e quero saudar o senhor professor por esta excelente comunicação e pelo empoderamento histórico que fez em relação a este tema tão rico a minha questão já foi em parte respondida na sua comunicação mas de qualquer maneira queria só dar uma nota e eventualmente também poder contribuir para este esclarecimento que é precisamente como é que estas edições particularmente e eu tenho particular interesse na João Ferreira de Almeida foram incorporadas na biblioteca do exército o senhor professor já disse que não chegou aí a esse ponto mas não sei se me poderia esclarecer pelo menos em relação à data presumo que seja depois de 1834 por as razões que se compreendem mas agora eu tenho uma hipótese e eu sei que ela não é académica enquanto não for comprovada mas tenho-me interessado também por uma personalidade protestante precisamente porque também estudo o protestantismo e como o senhor professor bem disse obviamente no contexto da história contemporânea porque as primeiras comunidades protestantes se implantaram em Portugal ainda na primeira metade do século XIX mas fundamentalmente a partir da segunda metade do século XIX mas houve na transição do século XIX para o século XX houve um ilustre protestante que foi bibliotecário da Biblioteca do Exército o Major Guilherme Luís Santos Ferreira e eu não sei se por acaso este nome se terá atravessado nas suas investigações porque pronto tenho esta hipótese esta pressuposição de que o Major Guilherme Luís Santos Ferreira pode ter contribuído precisamente para a construção desse acervo se não contribuiu pelo menos seguramente que lhe foi muito importante este catálogo porque ele escreveu precisamente um pequeno ensaio que foi publicado em 1906 que se chama A Bíblia em Portugal e que aliás inspirou essa obra muito mais vasta que nós agora temos à disposição do Freire Clano Alves portanto mas não sei se este nome lhe poderá dizer alguma coisa e talvez a partir da data eu agora não tenho de memória as datas em que ele foi bibliotecário aqui mas de qualquer maneira penso que poderá haver alguma ligação Muito obrigado Bom, muito rapidamente aquilo que se sabe neste momento foi a investigação muito bem conduzida e muito bem feita que levou ao catálogo obviamente a explicação mais clara é sabendo que foram integrados aqui bibliotecas ou livrarias de antigas instituições religiosas naturalmente viriam daí e não há digamos pode-se invocar bom, mas eram bíblias de origem protestante não quero dizer absolutamente nada como creio que todos sabem havia um índex mas depois havia não sei quantas exceções ao índex e havia autorizações para se ter os livros proibidos e todos os grandes mosteiros do reino desde Dom João V que tinham autorização para terem absolutamente tudo tudo infelizmente a maior parte dessas bibliotecas se desmembraram mas se forem a máfra vocês vão com o índice com o índex e veem que está lá tudo o que o índice proíbe está lá tudo e está lá tudo legalmente porque havia autorizações para isso e portanto estes religiosos terem obras protestantes não haveria nada de especial essa é a principal explicação mas faz muito bem levantar a questão porque a verdade é que a maior parte destes livros não tem marcas eu confesso que aqui a situação de Lisboa conheço muito mal mas quando da exclaustração em 1834 foram feitos inventários que estavam em parte no Antigo Ministério das Obras Públicas agora uma parte já está na Torre do Tombo enfim andou assim em vários em vários sítios os inventários nem sempre são seguros dependia muito da qualidade e do empenho enfim dos oficiais de justiça que eram nomeados para isso mas dão montes de indicações montes de indicações e portanto alguns como é que se diz índices de bibliotecas já estão-me a lembrar da que era a cabeça da congregação dos beneditinos São Martinho Tibães em Braga estão publicados os índices da biblioteca trabalho com uns colegas muito interessantes que puseram o nome e a data nós conseguimos às vezes acompanhar e perceber que este livro pertenceu a A a B a C ou D sabemos que passou por aqui por acolá é história custodial estes livros requerem isso aliás acho que têm todo o direito se chegaram até nós de exigir no mínimo que a gente identifique o rastro portanto a hipótese é plausível se é ou se não é não lhe sei dizer mas eu posso acrescentar mais alguma coisa nós desconhecemos em absoluto de onde é que vieram de onde é que vieram esta coleção qual é a sua proveniência mas elas de facto nunca foram folhadas com alguma atenção e a biblioteca está disponível para para se disponibilizar para apoiar qualquer investigação que por exemplo queira promover sobre esta área nós estaremos disponíveis para apoiar essa sua iniciativa caso venha até lá se me permissões de comentar por exemplo um dos grandes interesses da bíblia do António Pereira de Figueiredo nem é tanta tradução a tradução é muito bem feita ele era um latinista é uma tradução muito culta é um português muito culto mas são sobretudo os comentários e de edição para edição foram sendo alterados e o que fez digamos entre aspas má sorte excelência grandíssimo bispo das forças armadas das forças de segurança do Rui Valério permita que comece com uma palavra de gratidão pela sua presença mais uma vez junto de nós que sentimos sempre grande proximidade e até uma trevaria se me permite num tom mais informal de utilizar às vezes aquela expressão muito comum em português que já estamos mal habituados por isso sabemos que podemos sempre contar com a presença do Rui Valério e quando não vem já sentimos que não vem e por isso mais uma vez muito obrigado por se juntar a nós e estar sempre disponível para todos os eventos sejam mesmo apenas como participante ou mesmo com a iniciativa que tem tido também de nos apoiar e sempre de forma muito próxima no exército bem haja senhor major general diretor da história da agricultura militar uma primeira palavra da preço pela continuidade das iniciativas sabemos que a direcção tem sempre tido um ritmo que era de grandes iniciativas e de permitir muitas destes eventos que fossem realizados ao longo do ano assim esperemos poder retomar assim esperemos que a pandemia permita retomar esse conjunto de iniciativas mas mais uma vez não deixe-se manifestar o apreço pela continuidade das iniciativas que aqui vão acontecendo no âmbito da preservação e divulgação da cultura que são sempre as duas palavras que o meu general diretor também utiliza somos o general diretor de infraestruturas que há dono da casa mas como é o homem das infraestruturas preserva-as bem e permitam-me também uma palavra especial de apreço ao coronel Freire da Silva diretor da biblioteca do exército e neste caso se me permitem também de apreço por me sentir orgulhoso por dizer que pertenço ao mesmo curso dele e orgulhoso porque me tive o privilégio de respeitar e mais tarde vir a admirar o coronel Freire da Silva e apoiado sempre que possível julgo que ainda não falhou nenhuma as iniciativas que me foram chegando também e por isso caro Freire da Silva felicitar também por todas as iniciativas e como disse com grande orgulho por sermos do mesmo curso e pertencer ao mesmo curso que tu um grande abraço não posso deixar obviamente de também dirigir uma palavra muito especial ao seu professor Luís Amaral eu atreviar-me mais à frente a dizer mais qualquer coisa mas para já uma primeira palavra de agradecimento pelo facto de ter vindo passar esta parte da tarde connosco mas permitam-me também num tom de boa disposição porque às vezes também podemos estar só a falar fora muito séria porque eu vim à espera de uma pronúncia do norte e afinal foi uma pronúncia muito controlada que não foi-se tão pronúncia do norte mas que mesmo assim nos manteve despertos e atentos à sua brilhante conferência que aqui nos trouxe e à qual provavelmente me atreverei a referir um pouco mais adiante cobrimento todos os restantes todas as entidades presentes convidados quer também aqueles que nos estão a acompanhar a via telemática e talvez seja este um dos desafios mais difíceis da minha carreira que é agora poder falar na sequência do seu professor e portanto é um desafio que eu certamente não estarei à altura mas como também nunca virei a cara a nenhum também não vou virar a cara a este e vou permitir dizer aqui duas ou três tópicos se me permite o primeiro porque eu acho que e aqui voltando às iniciativas aquilo que tem sido esta permanente procura deste tipo de atividades por parte da direcção de História e Cultura Militar porque obviamente nós sabemos que há muitas formas de aprender e que o livro só por si alugou um conjunto de expressões de pequenas coisas que aprendi desde o meu professor da escola primária de então escola primária e depois eu lembro que ainda muito jovem e daquilo que aqui nos trouxe eu atrever-me-ia apenas a trazer aqui dois tópicos dois traços que me parecem comuns até porque não me atrevo a entrar naquilo que é o tema específico da conferência da palestra que sou professor aqui nos trouxe mas atrevo-me a deixar aqui dois tópicos que me parecem comuns um de alguma forma eu não sou adepto daqueles que dizem que a história se repete porque acho que não se repete o professor acabou por nos dizer isso quando começa por nos chamar bem a atenção vou primeiro tentar contextualizar a época contextualizar aquilo que era a época em que cada um nomeadamente o primeiro destas figuras que aqui nos trouxe vivia para podermos perceber em que época aquilo vivia e como é que ele desenvolveu aquilo que teve que desenvolver e portanto contextualizar a história obviamente que é importante e a história não se repete mas talvez haja alguns elementos comuns que se vão mantendo e aquilo que nos trouxe aqui acho que nos traz pelo menos dois um que tem a ver com o sentimento coletivo o sentimento coletivo que hoje cada vez mais chamamos patriotismo e que tem a ver com o sentimento coletivo que nos trouxe das várias épocas que aqui referiu e ainda por cima épocas que eram e foram ainda e continuam a ser hoje épocas marcantes naquilo que foi a nossa evolução como nação independente que hoje continuamos a ser e portanto esses sentimentos o que se mantém ao longo da história a história não se repete mas há elementos que se mantêm e o outro para ser um pouco mais se me permite um pouco menos sério a dizer que já a época o poder da informação pública era terrível quando se trouxe aqui os exemplos da Gazeta da Restauração que contava a forma como as coisas eventualmente aconteciam naquelas escaramuças fronteiriças e contava-as enfim sabe-se lá certamente com que grau de verdade e portanto já na altura a informação pública era extremamente importante e hoje continuamos a viver numa situação em que a informação pública até às vezes a informação publicada continua a moldar muito daquilo que é o que nós depois temos como nossas referências o segundo ponto que aqui trazia porque julgo que também é inalienável e aqui o Sr. D. Valério certamente me irá perdoar por esta alevosia mas julgo que também há sempre aqui pontos comuns entre o Exército e a Igreja Católica e aqui mais uma vez peço desculpa pela minha alevosia mas eu diria que estes pontos comuns partem talvez de dois aspectos que para mim se mantêm como extremamente relevantes um que tem a ver com esta permanentemente procura da evolução da cultura de aprender e cada vez mais também aprendendo com uma cultura histórica prova é aquilo que nós temos no Exército prova é a nossa Direção de História e Cultura Militar é o exemplo do nosso Coronel Diretor da Biblioteca do Exército e que também é para nós extremamente relevante esta procura de aprender e de tentarmos efetivamente ter uma cultura que seja tanto quanto possível capaz de nos dar referências e nos dar ideias para continuarmos a pensar o futuro mas ao mesmo tempo acho que tem um outro elemento que também é comum é que tal como para o militar o clérigo não se vai buscar o mercado forma-se da base e isso é também outro traço comum que eu não me canso muitas vezes de referir relativamente à Igreja Católica e ao Exército porque um diretor de serviços um diretor geral sabe-se lá que cargo público pode-se buscar ao mercado ele pode-se formar num qualquer estabelecimento público ou privado e depois iniciar a sua carreira a sua vida profissional longe daquilo que foram as linhas e aqueles que o formaram no nosso caso não é assim no nosso caso quer o clérigo quer o jovem clérigo quer o jovem militar tem que entrar pela base da pirâmide e a formação começa por aí porque não podemos ir buscá-los ao mercado e eles entrarem pelos lados da pirâmide e julgo que é um outro traço comum que nós temos e por isso se exagerei nesta comparação peço que me perdoe mas não queria deixar de deixar também estes elementos comuns que temos entre a Igreja Católica e o Exército e com isto não queria demorar muito mais tempo aliás aquele olhar do nosso coronel diretor da biblioteca que já há pouco dizia que já estávamos a ultrapassar o tempo disponível diz-me que já estou aqui a falar há muito tempo e terminava agradecendo mais uma vez e com isto de forma penhorada o deslocamento que o Sr. Professor fez do Norte até Lisboa do Porto até Lisboa e certamente se me permite também o abuso dizer-lhe que estou certo que vamos abusar um bocadinho mais e contar com o Sr. Professor para outros eventos para consigo podermos também continuar cada vez mais a aprender e a enriquecer a nossa cultura por isso termino com esta palavra de gratidão como nosso muito obrigado e deixar-lhe apenas uma pequena lembrança da sua biblioteca que obviamente tinha que ser alguma coisa relacionada com livros e portanto deixar aqui dois livros do Exército uma série que vai lutando com o que era associa do Exército Mas foi do Exército o Exército do Exército do Exército do Exército Obrigado.